Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui dando início a mais um novo vídeo no canal da Letty. Como vocês adoram as histórias da Letty, deixem embaixo nos comentários, hashtag eu adoro as histórias da Letty pra gente conseguir também crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aos 200 mil inscritos. Então compartilha aí para todos que gostam de animais e dinossauros. Deixa o sininho ativado, é muito importante pra vocês aí de casa que estão assistindo não perder nenhuma notificação que o YouTube vai notificar pra vocês. Tem vídeos aqui no canal da Letty todos os dias às 10h15 e às 4h15 da tarde. Vamos para a história! Eba! Mais um vídeo legal! Parceira, você está vendo? Olha onde tem um ovo gigantesco! Parceira, se aproxime! Nossa, olha o tamanho desse ovo! Caraca, meu! Nós, leões mazupiais em toda a minha vida de existência, eu nunca vi um ovo tão grande igual a esse. Sei que nós não colocamos ovos, mas olha o tamanho deste ovo! Muito grande, parceiro! E o cheirinho está agradável! Verdade, parceiro! Eu também nunca vi um ovo tão grande igual a esse. Mas quem será o dono deste ovo? Está aqui no meio da beira do lago, em frente a uma floresta terrivelmente perigosa. Este ovo está sozinho. Olha, parece que logo, logo o filhote vai sair daí de dentro. O cheiro está agradável. O que você acha da gente dividir essa comida? Hum, parceira! Boa ideia, hein? Hum, eu nunca comi um ovo e esse, por ser grandão, aparentemente parece que está bem apetitoso. Hum, vai ser uma boa ideia. Pela primeira vez, eu e você vamos conseguir comer um ovo gigantesco. Você come um pedaço e eu como outro pedaço. Mas temos que ser rápido antes que o filhote saia deste ovo. Alguns instantes depois, o pequeno filhote Neon Espinossauros nasceu. E olha a surpresa que esses leões mazupiais vão ter. Epa, epa, epa! Quem vocês pensam que são? Saiam da pista, os leões mazupiais! Vocês estão tentando tirar uma lacinha, tentando me matar! Ai, eu estou com hemorragia, mas consegui me salvar! Nossa, foi por pouco! Eu apenas um bebezinho, leões, pinossauros, quase eu iria ser devorado por um casal de leões mazupiais! Aparentemente parece que eu não tenho pai nem mãe. Claro que não, né? Deixaram meu ovinho aqui perto da beira do lago, abandonado, sem ninguém, sem nenhuma proteção. Nossa, Berg, mas ainda bem que eu sou poderoso, eu sou forte e eu exalo uma fumaça tóxica, que é o meu poder genial, isso mesmo! Eu agora vou caçar alguma coisa, já que eu não tenho ninguém para me proteger. Não tenho pai nem mãe para poder me proteger. Eu preciso agora ser o alto o suficiente, não é? Preciso ser inteligente também, porque eu não posso ficar por aí sozinho, sem ao menos me alimentar. Pode aparecer qualquer criatura por aí, de querer me machucar só por eu ser um neon. Tem muitas criaturas invejosas por aí, com certeza tem. Nossa, o que é aquilo? Caraca, meu, um grupo de ravardes! Eu nunca vi muitos cachorros em grupos. Olha, será que eles vão me atacar? Olha, eles não me atacaram, que legal! Mas eu vou atacar vocês, fumaça tóxica neles! Isso! Meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Que confusão eu fui me meter? Meu Deus do céu! Caraca, meu, que loucura é essa? Eu preciso me alimentar, isso! Ai, estou com a hemorragia, mas eu consigo sobreviver. Estou com vários ferimentos, olha pra mim! Vários ferimentos! Ai, nossa! Ai, que barulho é esse? Estou ouvindo... Olha! Espera aí que sobrou um! Tem um de boveira por aqui! Um cachorro ravardes! Venha cá, seu cachorro ravardes! Fumaça tóxica! Mais uma e ele cai! Mas eles dão uma hemorragia brava! O que é aquilo ali? Quem é aquele ali? Espera aí! Nossa! Que isso? Quem é? Oi? Olá, tudo bem? Oi! Olá, tudo bem? Nossa, você é igualzinho a mim? Só que eu sou o Esquelético Espino! Você aparentemente deve ser o Espinossauros Neon! Eu estava escondido aqui, pois todas as criaturas que me veem ficam me xingando, ficam desfazendo de mim! E é a primeira vez que eu consigo encontrar um bebê espinossauros que veio pelo menos até a mim e não se assustou, não me ignorou e não me criticou por conta da minha aparência! Estou com muito medo, sabe por quê? Pois até os meus pais me abandonaram, porque eu tenho mais irmãozinhos, só que eles não são igual a mim! Só eu que nasci assim, diferente, o Esquelético Espino-Sauros! O pequeno filhote Espino-Sauros Neon ficou com muita pena do novo Esquelético Espino-Sauros! Então ele decidiu ser um novo e melhor amigo do bebê Esquelético Espino-Sauros! Nossa, coitadinho de você, Esquelético Espino-Sauros! Até o seu próprio papai e mamãe não gostam de você! Mas que maldade! Venha comigo, venha! Eu sou agora o seu mais novo e melhor amigo! Se você quiser vir comigo, eu lhe prometo que eu vou lhe proteger e não vou deixar que nada de ruim... Olha, ele gostou! Então você confia em mim! Pode confiar em mim! Eu sei que é ruim ser uma criatura diferente das outras, mas você é bonzinho! E é apenas um filhotinho, venha! Não precisa ter medo, pode vir! Não fique se escondendo! Eu vou proteger você, eu prometo! Não vou deixar que nenhuma criatura faça mal a você! Isso! Venha! Por que você parou? Você tá com medo de quê? O que houve? Não! Não, né, o Espino-Sauros! Volta aqui! Bem ali na frente tem uma criatura que me odeia, fica me xingando e ele até me bateu porque eu passei na frente dele! Eu pisei no território dele! Eu não vou pra lá! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Calma, pequeno filhotinho! Eu sei que é ruim! Venha comigo! Você precisa confiar em mim! Eu não vou deixar ninguém lhe fazer mal! Ah, esse tiranossauro Rex! Eu sei! Ah! Ah! Então quer dizer que aquele tiranossauro Rexfire foi quem estava criticando você e ele lhe bateu! Não tenha medo, Espino-Sauros! Eu vou dar o que ele merece! Eu não vou deixar ele explicar falando coisas de você! Não vou deixar mesmo! Venha comigo! Eu sou o Neon Espino-Sauros e não vou deixar ninguém lhe machucar! Ah, se eu tirar o anossauro foi você, não foi? Que ficou falando coisas com o meu melhor amigo! Opa, opa, opa! Olha quem eu vejo no meu território de novo! Se não é esse inútil imbecil Esquelético Espino-Sauros! Você é muito feio! Eu deveria quebrar os seus ossos! É o que você só tem de bom! Ossos! Você é de osso e eu vou destruir você! Vai embora do meu território! Ah, como você tem coragem de falar que o meu amigo é feio! Como você também tem coragem de dizer que vai quebrar os ossos do meu amigo! Você esqueceu que aqui na sua frente tem um Neon Espino-Sauros? E eu não vou deixar você fazer mal ao meu amigo! Você vai ter que passar por cima de mim e vamos ver quem vai vencer essa luta! Vamos ver! Tome aqui, olha! Tome aqui, seu re... Ai, não, não! O que é isso? Ele é muito forte! Eu não esperava isso, Berg! Meu Deus do céu! Não adianta soltar seu fogo! Mas eu vou soltar minha fumaça tóxica! Isso! Eu sou Neon Espino-Sauros! E ninguém é falho pra mim! Eu sei que eu sou! Eu sei que você é muito forte! Não! Não, saquei no filhote! Você vai acabar morrendo! Aê, consegui! Nossa! Ai, ai, ai! O que é isso? Eu acho que é o poder! O poder dele! Nossa, Berg! Eu consegui destruir o grandalhão! Tá vendo? Você precisa confiar em mim! Você agora é o meu mais novo melhor amigo! E eu vou proteger você de qualquer criatura que vier contra nós! O pequeno filhote Esquelético Espinossauro ficou muito feliz em saber que agora ele está protegido e que pode confiar em uma nova criatura! Ele é traumatizado! Ele é traumatizado! Mas muita coisa ainda pode acontecer! Vocês gostaram dessa nova história? E dessa nova dupla? Deixem embaixo aí nos comentários se vocês gostaram e querem a parte 2! Se inscrevam no canal! Ativem o sininho das notificações! Espero que tenham gostado! Até as próximas! E beijos! Beijos!